Música Comissão Anticorrupção, o subacidadão Sira Katak, membro do governo nebepolitiza recursos do Estado, tem que ratou o queixar. Comissão Anticorrupção, o subacidadão Sira Katak, membro do governo nebretudo, tem que ratou o queixar. Comissão Anticorrupção, o subacidadão Sira Katak, membro do governo nebretudo, tem que ratou o queixar. Comissão Anticorrupção, o subacidadão Sira Katak, membro do governo nebretudo, tem que ratou o queixar. Comissão Anticorrupção, o subacidadão Sira Katak, membro do governo nebretudo, tem que ratou o queixar. Comissão Anticorrupção, o subacidadão Sira Katak, membro do governo nebretudo, tem que ratou o queixar. Comissão Anticorrupção, o subacidadão Sira Katak. Comissão Anticorrupção, o subacidadão Sira Katak, membro do governo nebretudo, tem que ratou o queixar.